Qual é melhor, creatina pura ou monohidratada? A creatina é um dos suplementos de musculação mais usados atualmente devido ao seu papel vital na produção de energia pelos músculos. Pode fazer parte da sua rotina de exercícios por bons motivos, como aumentar a força, aumentar a resistência e aumentar a massa muscular. Anos de pesquisa mostraram que a creatina é um dos suplementos mais eficazes para atividades físicas de alta intensidade, treinamento de força, levantamento de peso, corrida, futebol e outros esportes que exigem energia para melhorar os sprints de longa distância e o desempenho mais forte. A creatina é um aminoácido essencial que é produzido naturalmente pelo corpo e desempenha um papel importante na produção e armazenamento de ATP, trifosfato de adenosina. Os suplementos aumentam os estoques naturais de creatina do corpo, como a fosfocreatina, que é sintetizada durante exercícios intensos. Durante os treinos de alta intensidade, a circulação é estimulada e a creatina chega a células mais rapidamente, o que ajudará seus músculos a trabalharem mais e melhor durante o treino. Por outro lado, você ficará menos cansado porque o uso de creatina acelera a regeneração das fibras musculares após o exercício. Diferenças entre os tipos de creatina Ao escolher a creatina, esteja ciente de que as formulações podem variar em composição, solubilidade e nível de eficácia. Algumas creatinas são puras, enquanto outras combinam ingredientes ativos projetados para aumentar a absorção, aumentar os efeitos da creatina e reduzir dores de estômago. A creatina monohidratada é o suplemento mais famoso e mais vendido, e quase todas as pesquisas sobre creatina usam a creatina monohidratada como base. Considerada uma forma eficaz e segura de usar a creatina, a melhor escolha é a sua pureza, ou seja, quanto mais pura, melhor. Essa alta pureza promove uma melhor absorção e uma maior concentração de fosfocreatina em comparação com outros suplementos de creatina, aumentando seus níveis de ATP mais rapidamente. Isso cria maior resistência e força durante o treinamento. Quando você melhora seu desempenho atlético, pode aumentar ainda mais a massa muscular com creatina. No entanto, os efeitos da suplementação são graduais, e com 3 a 5 gramas por dia, os efeitos da creatina costumam aparecer após cerca de 4 a 8 semanas de uso, dependendo de como seu corpo absorve a creatina. A dosagem de suplementos pode precisar ser ajustada, começando com a fase de carregamento e depois a manutenção, para obter melhores resultados. Se a creatina monohidratada for sua escolha, considere-a micronizada. A creatina monohidratada tradicional não é facilmente solúvel em água fria e bebidas geladas. Por isso é mais fácil tomar creatina adicionando o pó à água morna ou chá quente. Por outro lado, os suplementos de citrato de creatina têm melhor solubilidade, porém, para dissolver em água, bebidas e sucos. As melhores creatinas são micronizadas rapidamente. Os suplementos de creatina micronizada contêm moléculas menores com uma área de superfície maior que se dissolvem mais facilmente e, portanto, têm maior biodisponibilidade no corpo do que a creatina convencional. A creatina em pó micronizada, a melhor de todas as creatinas monohidratadas, tem o mesmo efeito. Mas reduzirá muito a chance de efeitos adversos, como distúrbios gastrointestinais e aumento da retenção de líquidos. Então nem todos os tipos de creatina funcionam da mesma forma, mas basicamente, têm o mesmo resultado ao final do processo. O que pode variar é o tempo de ação de um suplemento para outro e a quantidade. Creatina pura ou creatina monohidratada, tanto faz. A creatina monohidratada tem sido extensivamente estudada em laboratórios e instituições de pesquisa há décadas. Os cientistas estudaram os efeitos da creatina no desempenho atlético e na saúde humana. A pesquisa mostra consistentemente que tomar uma dose diária adequada de monohidrato de creatina aumenta a força e a massa muscular por meio de treinamento de alta intensidade. Outros tipos de creatina, embora os fabricantes tenham mostrado níveis mais elevados de absorção e eficácia, não demonstraram esses resultados através de vários estudos científicos da mesma forma que a creatina monohidratada. Quanto à pureza da creatina, esta é uma diferença que deve ser considerada devido aos benefícios associados a este tipo de suplemento. Embora seja um produto mais caro, os resultados alcançados com certeza compensarão seu investimento. A hidratação essencial é obrigatória, a creatina é consumida e um nutricionista pode indicar a dosagem ideal para o seu corpo. Espero ter ajudado você! E se gostou do vídeo, deixe o seu comentário, dê um like e se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. Muito obrigado! Gratidão!